Que novinha louca, ela alucina Vem roubando a cena gostosa, novinha excita Gosta de viver no estilo ostentação Prazer em te conhecer, vem que eu te dou condição Que novinha louca, ela alucina Vem roubando a cena gostosa, novinha excita Gosta de viver no estilo ostentação Prazer em te conhecer, vem que eu te dou condição Mulher se apaixona, me ganhou a vista Encostei a nave e logo desceu o motorista E abrindo a porta, foi daquele jeito Traz aqui meu copo que hoje eu tô com dinheiro então Então vem mulher, vem que eu tô de santa fé Dinheiro e luxo é tudo que malandro quer Se joga pra cá, o bom dia é sem limite As mina já vem, encosta e não resiste Tudo preparado no aguarde do sinal Zé polvo e recalcado ouve e passa mal Estoura o champanhe, estoura as taça Hoje a noite é nossa, no baile nós se acaba Pra finalizar e fechar com chave de ouro Vem pra cá agora que hoje vai ser estouro Que novinha louca, ela alucina Vem roubando a cena gostosa, novinha excita Gosta de viver, no estilo ostentação Prazer em te conhecer, vem que eu te dou condição Novinha louca, ela alucina Tem potencial pra ser a dama das pistas Gosta de viver e de ostentar Camarote, área VIP e também tem open bar Bum, 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 Vem roubando a cena, gostosa, novinha excita Gosta de viver no estilo ostentação Prazer em te conhecer, vem que eu te dou condição Que novinha louca, ela alucina Vem roubando a cena, gostosa, novinha excita Gosta de viver no estilo ostentação Prazer em te conhecer, vem que eu te dou condição Mulher se apaixona, me ganhou a vista Encostei a nave e logo desceu o motorista E abrindo a porta, foi daquele jeito Traz aqui meu copo que hoje eu tô com dinheiro então Então vem mulher, vem que eu tô de santa fé Dinheiro e luxo é tudo que malandro quer Se joga pra cá, o bom dia é sem limite As mina já vem, encosta e não resiste Tudo preparado no aguarde do sinal Zé polvo e recalcado, ouve e passa mal Estoura o champanhe, estoura as taça Hoje a noite é nossa, no baile nós se acaba Pra finalizar e fechar com chave de ouro Vem pra cá agora que hoje vai ser estouro E novinha louca, ela alucina Vem roubando a cena, gostosa, novinha excita Gosta de viver no estilo ostentação Prazer em te conhecer, vem que eu te dou condição E novinha louca, ela alucina Tem potencial pra ser a dama das pistas Gosta de viver e de ostentar Camarote, área VIP e também tem open bar Bom, 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 bom Bom, 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 bom Boop, 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 boop.